Olá, eu sou Ana Carolina Pulga, fundadora da Biomedicina Estética, conhecida como a mãe da Biomedicina Estética. Sou presidente da SBBME, sou fundadora e diretora do NEPULGA, da FAPULGA e diretora das clínicas ANAPULGA. Fui convidada pela Elane e pela Larissa para participar deste momento ótimo aí de vocês, esse momento especial de vocês e me fizeram algumas perguntas e vou estar respondendo para tirar essas dúvidas delas, de vocês, de todo mundo que está aí me assistindo. Então é um prazer estar com vocês na Unicid. Primeira pergunta, quais são os pré-requisitos para trabalhar com Biomedicina Estética? Bem, primeiro, você tem que estar graduado em Biomedicina Estética. Você tem três opções para você ter o título de Biomédico Estética, para você conseguir a habilitação. Primeira forma é você fazendo um estágio extracurricular durante a faculdade, para você ter a segunda habilitação. Aí você sai da faculdade com a habilitação, que a sua faculdade sede, se não me engano, no Unicid é análises clínicas, e depois você sairia com uma segunda habilitação. Aí você sairia, então, com Biomedicina Estética. Como pode ser acupuntura, radiologia, enfim, imagem, né? Enfim, então você pode fazer a mesma coisa para Biomedicina Estética. Porém, você precisa fazer um estágio de 500 horas em uma clínica de Biomedicina Estética. Não pode ser em qualquer clínica de estética. Tem que ser uma clínica que esteja registrada no Conselho como Biomédico Esteta, ok? A segunda possibilidade, caso você não consiga este estágio, que ele é bem raro, ainda mais em cidades grandes como São Paulo, é bem difícil. Se você não conseguir sair com a segunda habilitação, você pode fazer uma pós-graduação em Biomedicina Estética. Tome muito cuidado também, porque não pode ser pós-graduação em qualquer área da estética, não. Tem que ser uma pós-graduação em Biomedicina Estética, ok? Porque nessa pós-graduação, ela vai contemplar todas as atividades que o Biomédico Estética pode realizar. E a partir disso, você está capacitado para desenvolver as atividades como Biomédico Estética. Aí você, com o certificado da pós-graduação, que dura 12 meses, você vai levar no Conselho e o Conselho vai te habilitar, certo? Um outro detalhe da pós-graduação também é que você só pode ingressar numa pós-graduação a pós-graduado. Tomem cuidado, porque também tem lugares que aceita durante a graduação. Isso é contra a lei, isso não é permitido. Então, fiquem atentos quanto a isso e vão atrás de uma pós-graduação séria. Como você vai saber se ela é séria? Se ela te recusar durante o período de graduação, é porque essa pós-graduação é séria. Se ela te aceitar durante o período de graduação, desconfie, tá? Porque isso não pode, tem que ser a pós-graduado. Tanto que isso se chama pós-graduação, certo? E a terceira forma de você ter a sua habilitação em Biomédico Estética é você prestando uma prova de título pela BBM, que ocorre uma vez por ano ou a cada dois anos nos congressos de Biomédico Estética. Pra isso você tem que conhecer tudo de Biomédico Estética, você tem que estudar, enfim, você tem que se preparar. Você chega lá, você vai fazer uma prova muito séria pra testar suas habilidades, seus conhecimentos. Aí você consegue o título de especialista. Com esse título de especialista pela BBM, a cada quatro anos você tem que fazer essa prova. E você vai ficar fazendo essa prova a cada quatro anos. O que eu recomendo pros alunos que estão hoje graduando em Biomédicina Estética, que estão graduando em Biomédicina, que terminem a faculdade de Biomédicina e façam uma pós-graduação em Biomédicina Estética. Porque assim você consegue se preparar para o mercado de trabalho, certo? Então você que tá aí se preparando, né, se graduando em Biomédicina, faça toda a graduação e depois você faz uma pós-graduação onde você vai ter mais um ano pra se preparar pra você entrar nesse mercado da Biomédicina Estética. Que é um mercado muito sério. A partir do momento que você adquire os direitos de atuar com Biomédicina Estética, você adquire também toda a responsabilidade. Então tudo aquilo que você fizer em seu paciente é de responsabilidade sua. Então isso deve ser levado muito em consideração pra quem quer trabalhar com Biomédicina Estética. Bem, vamos à segunda pergunta. Qual é a vantagem de um tecnólogo em Estética e técnico em Estética estarem associados aos CRBMs? Bem, a vantagem que eu vejo é que os esteticistas vão ter um conselho pra orientá-los. E principalmente quando o paciente for procurar um esteticista, ver que aquele esteticista está vinculado ao conselho de classe, que ajuda na normatização, nas orientações, o paciente pode se sentir mais seguro. Mas óbvio que o conselho de classe, ele vai também sempre fiscalizar todos aqueles profissionais que estão cadastrados, registrados. Então, se o esteticista, seja ele tecnólogo ou técnico, estiver registrado no conselho, o conselho, quando receber alguma denúncia ou alguma informação sobre aquele esteticista, por ele estar registrado, cadastrado, o conselho tem o direito de fiscalizá-lo. Caso contrário, se o esteticista não for registrado no conselho, o conselho não pode fiscalizar. Atualmente, a gente sabe que os conselhos de biomedicina reconhecem todos os tecnólogos e técnicos em Estética, e foi feito isso há alguns anos atrás, porque a Estética não tinha conselho de classe, como não tem ainda conselho de classe, mas não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma regulamentação. Então, o conselho de biomedicina resolveu abraçar, trazer os esteticistas para dentro do conselho para orientá-los, para ajudá-los e normatizar a área deles, né? Até porque havia um grande receio de que os biomédicos começassem a fazer procedimentos de esteticista. E para não ter aquela briga de mercado, o conselho regional de biomedicina, ele separou o que o biomédico esteta faz, o que o tecnólogo em Estética faz, o que o técnico em Estética faz. Dessa forma, ele determinou que um não poderia entrar na área do outro, né? Respeitando e normatizando, regulamentando, enfim, para poder deixar um pouco mais tranquilo essa convivência entre os profissionais da área da Estética. Vamos, então, à terceira pergunta. Como eu faço para me habilitar em biomedicina estética? Bem, como eu já disse anteriormente, vou repetir aqui de uma forma mais sucinta. Você tem três formas. Primeiro, você pode sair habilitado da sua graduação, fazendo um estágio extracurricular e pedindo a segunda habilitação. Só que lembre-se, esse estágio deve ser numa clínica de biomedicina estética, onde tenha biomédico esteta. Essa clínica deve estar registrada no Conselho Regional de Biomedicina. Os procedimentos realizados nessa clínica devem ser procedimentos em que são de acordo com as resoluções da biomedicina estética para você poder ter a estabilitação já durante a graduação, ok? A segunda forma é através de uma pós-graduação. Uma pós-graduação que respeite todos os pré-requisitos que o Conselho pede, uma pós-graduação que tenha reconhecimento do MEC, uma pós-graduação séria, que principalmente respeite a inscrição dos pós-graduandos, que é o correto, né, apenas após o término da sua graduação, certo? Ou seja, pós-graduações que aceitem aí pessoas que ainda estão graduando, não é uma pós-graduação séria, ok? Essa pós-graduação eu vou recomendar para vocês, lógico, o Nepuga, porque o Nepuga ele está em 28 cidades, já formamos aproximadamente uns 300 mil profissionais da saúde na saúde estética, biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética e agora na saúde integrativa também, né? Temos know-how durante todos esses anos, esses nove anos de biomedicina estética, nós já existimos e estamos aí formando profissionais capacitando profissionais para o sucesso e todos os nossos profissionais, se você for à página do Nepuga, você vai ver que temos inúmeros profissionais de sucesso mesmo, né, com seus consultórios, suas clínicas, enfim, né, atuando e sendo reconhecidos em suas regiões. Então, a gente tem muito a oferecer a vocês. E a terceira forma seria através de uma prova de título, onde você estuda sozinho, vai lá numa prova da BBM e você presta uma prova de título para você pegar a sua habilitação. Então, são essas três formas. A que eu recomendo por questões até mesmo de preparo e que te deixa realmente preparado para o mercado de trabalho é, sem dúvidas, a pós-graduação. Porque, lembre-se, uma vez que nós adquirimos o direito de atuar com estética, com biomedicina estética, a gente adquiriu também toda a responsabilidade. E o paciente, o que você está fazendo no paciente é de total responsabilidade sua. Então, você tem que se preparar muito bem para você ter segurança no que você vai fazer. Vamos, então, à quarta perguntinha aí do pessoal. O biomédico esteta e esteticista, em seu exercício na estética, podem realizar avaliações, consultas e, consequentemente, diagnóstico de disfunções estéticas? Bem, eu respondo para vocês que não tem como você fazer um procedimento estético sem avaliar o paciente. Avaliar o paciente é fundamental. Então, óbvio que sim, tanto esteticista quanto biomédico esteta, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas e todos os fisioterapeutas que trabalham com estética, todo o pessoal que trabalha com estética tem que avaliar o paciente antes de fazer qualquer procedimento estético. Então, é fundamental. Quanto à consulta, isso é muito relativo, porque nós, funcionais estetas, fazemos uma consulta estética, não é uma consulta nosológica. A consulta nosológica é uma consulta destinada à identificação de doenças, de patologias. Nós fazemos uma consulta estética, onde nós vamos diagnosticar uma disfunção estética. E o ato de consultar é para todas as profissões. Eu consulto advogado quando eu tenho um problema jurídico. Eu consulto nutricionista quando eu quero fazer uma dieta, quando eu quero emagrecer ou tratar da minha nutrição. Eu consulto um padre, um pastor, quando eu quero fazer o quê? Uma orientação religiosa. Eu consulto um contador quando eu quero ver sobre imposto de renda, notas fiscais, impostos e etc. Não é verdade? Quero registrar um funcionário, enfim. Então, consultar, você pode consultar qualquer profissional. Por que um paciente não pode nos consultar quanto à sua situação estética? Quanto às suas disfunções estéticas, quanto às suas insatisfações, né? Com aquela disfunção estética adquirida. Então, óbvio que sim, todos os profissionais que trabalham com estética podem sim consultar. Não há proibição nenhuma. E logo, depois de uma consulta, uma avaliação, aplicando todos os mecanismos que você tem para essa avaliação, você vai dar um diagnóstico da disfunção estética. Um diagnóstico estético, ok? Esse diagnóstico estético, você vai aplicar uma termografia para saber o grau da celulite. Aí você viu lá que a celulite é grau 3, grau 4. É um diagnóstico. Diagnóstico do meu paciente. Celulite, né? Grau 3, grau 4. Lipodistrofia de genóide, grau 4. E assim por diante. Você vai classificar o grau da flacidez. Você vai classificar de acordo com inúmeras tabelas que nós temos de envelhecimento. O grau de envelhecimento facial. Enfim, tem inúmeras fórmulas hoje de usar. Diversos equipamentos. Hoje aqui do meu lado tem o Facebox Pro. Eu vejo aqui a hidratação da pele do paciente. O grau de envelhecimento. A idade cronológica e a idade biológica que o paciente nos dá. A gente associa a idade cronológica e a idade que o paciente tem versus a idade biológica que está aparentando a pele, o jeito que ele está. Tanto de rugas, flacidez, etc. Então assim, eu tenho equipamentos que me ajudam nos diagnósticos dessas disfunções estéticas. Porque não posso utilizá-los. Lógico que sim. Tanto o esteticista, quanto o biomédico esteta, quanto todos os profissionais que trabalham com estética. Então, farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, os fisioterapeutas, todos aqueles que estão atuando na estética. Hoje existem inúmeros equipamentos, tecnologias para poder fazer essa avaliação, essa consulta e chegar a esse diagnóstico estético, que é o diagnóstico das disfunções estéticas. Vamos agora à quinta perguntinha. Por que a biomedicine estética foi reconhecida como uma nova habilitação do biomédico? Bem, isso é uma longa história, né? Uma longa história mesmo. Vou tentar resumir aqui em poucos minutos para vocês. Primeiro, não era. Até 2005, 2006, quando eu comecei com o projeto da biomedicine estética, existia uma frase no nosso conselho, no CRBM1, lá nas perguntas mais frequentes, e tinha lá uma perguntinha. O biomédico pode trabalhar com estética? Aí a resposta era justamente essa. Não, estética não é uma área pertinente ao biomédico. Então, eu fiquei meio assim, né? Eu montei uma clínica de estética. Estética, eu já era biomédica, né? Porque desde quando eu me formei em biomedicina, em 1996, eu atuei sempre com biomedicinária de bancos de sangue, hemoterapias, enfim. Quando foi em 2005, eu montei uma clínica de estética, comecei a trabalhar com estética, gostei muito. Já fui pra estética pensando que eu, como biomédico, podia atuar, sim, com estética. Por que não, né? Eu fazia coisas muito mais complexas num laboratório do que numa sala de estética. Porque eu não poderia trabalhar com estética. E foi. Quando eu me deparei com o ensinão, eu fiquei bem, assim, indignada, né? Nossa, nós biomédicos conhecemos tantas coisas, né? Por que não podemos trabalhar com estética? E foi onde eu comecei os meus estudos, comecei a buscar, a querer descobrir por que não. Aí eu vi que não havia interesse, né, do Conselho em ter a estética como habilitação, nem nada. Já tinham recusado por outras pessoas, mas eu insisti. Eu fiz um projeto, fiz um trabalho. E quando foi em 2010, 10, 10 de 2010, eu apresentei em plenário do Conselho Federal este meu projeto, este meu trabalho. Eu tinha feito já muitas palestras, mas muitas palestras pelo Brasil, divulgando a possível atuação do biomédico na estética. Eu já tinha convencido muitos colegas, muitos colegas que naquela época disseram que não, que era um absurdo e que hoje estão na estética. Então, assim, eu fiz um trabalho muito, muito, muito grande com os nossos colegas, com os nossos parceiros, mostrando que a estética era algo não só interessante, né, mercadologicamente, mas principalmente era algo muito afim do que tudo que nós aprendemos durante a faculdade, durante a graduação. Então, quando foi no dia 10, 10 de 2010, lá em Olinda, eu pude apresentar ao Conselho essa proposta e essa proposta foi aceita, esse projeto foi aceito. A partir daí, os biomédicos puderam, né, depois disso, dia 21 de fevereiro de 2011, saiu a resolução 197, que é a resolução da biomedicina estética, e a partir daí, os biomédicos puderam atuar com biomedicina estética. Então, respondendo, foi bem rápido mesmo, né, respondendo essa pergunta, por que que os biomédicos podem atuar? Porque existem resoluções do Conselho Federal de Biomedicina, resoluções que vieram deste trabalho que eu fiz, né, que embasou, que fundamentou e que deu todo o conhecimento para o Conselho, o Conselho aceitou, abraçou e abriu aí para a biomedicina todas as oportunidades dentro da estética. E aí, a gente pode fazer biomedicina estética. E, além disso, toda a fundamentação que você necessita para trabalhar com estética, você vai ter toda essa fundamentação, esse embasamento que você tem durante a tua graduação. Você vai ter anatomia, fisiologia, histologia, citologia, imunologia, bioquímica, a gente usa muita bioquímica na biomedicina estética, enfim, microbiologia, a gente usa muito microbiologia, porque a gente tem que fazer todos os procedimentos de uma forma séptica, né, sem levar contaminação para o paciente, então você tem que entender de microbiologia. Então, tudo que vocês aprendem na faculdade, vão aprender na faculdade, que eu aprendi e que todos os biomédicos aprenderam, elas dão total embasamento para o biomédico atuar na estética, assim como para o médico, assim como para o farmacêutico, assim como para o enfermeiro e para todas as outras classes que atuam na estética também. Então, essa fundamentação é essencial na graduação. Aí depois você faz uma pós-graduação, que é o que o conselho exige, né, que você passe por essa pós-graduação e você aprenda o que você não viu na faculdade. Por exemplo, eu não vi nada de laser na faculdade, mas eu vi sobre quem madura, eu vi sobre processo inflamatório, eu vi sobre, eu tive biofísica, eu tive tudo muito separado. Na pós-graduação, o que a gente faz? A gente junta todos esses conhecimentos, pega um daqui, outro da ali e a gente transforma todos aqueles conhecimentos que você adquire na graduação em conhecimentos para te dar habilitação em biomedicina estética, capacitação em biomedicina estética, para você ser um especialista em biomedicina estética. Então, o porquê a gente pode trabalhar hoje é porque a gente tem resoluções do Conselho Federal de Biomedicina, certo? Quinta pergunta, gente, vamos lá. Ai, desculpa, era a sexta. Sexta pergunta, gente, vamos lá. O biomédico com habilitação em biomedicina estética pode assumir responsabilidade técnica sem depender de outro profissional assinando por ele? Sim. Depois que ele estiver devidamente habilitado e a clínica onde ele trabalha estiver devidamente registrada no conselho de classe da sua região, ele pode sim assumir a responsabilidade técnica. Como que ele faz? Ele registra a clínica, ele se registra no conselho e depois ele faz um outro registro pedindo responsabilidade técnica para aquela clínica. Aí ele manda o documento da clínica, manda o documento dele que já é habilitado. Aí o conselho vai avaliar e vai falar, sim, você pode ser RT dessa clínica, ok? Sendo que a clínica que o biomédico exceta é responsável só pode ter procedimentos em biomedicina estética. Se houver outros tipos de procedimentos, como por exemplo, uma limpeza de pele, uma massagem, uma drenagem ou de repente RPG ou de repente outros procedimentos que não são da área do biomédico essa clínica tem que ter profissionais devidos para responder a esses procedimentos. Não pode ser o biomédico, certo? Sétima perguntinha. Sétima perguntinha. Fale de novo, sétima. Como que você fez? Sétima. Sétima perguntinha, gente. Vamos lá. Os esteticistas podem realizar drenagem linfática, usar equipamentos biotecnológicos, realizar procedimentos faciais e corporais? Sim, eles podem realizar, sim, drenagens linfáticas. Podem também utilizar a maioria dos equipamentos biotecnológicos. E podem realizar procedimentos faciais e corporais, desde que sejam procedimentos manuais e que utilizem esses equipamentos. Os esteticistas, eles não podem realizar de forma alguma nenhum tipo de procedimento injetável, nenhum tipo de procedimento com laser de alta potência, nenhum tipo de procedimento que é determinado, que biomédico esteta que realiza, que é determinado e que profissionais da área da saúde realizem. Então, o cuidado que se deve ter nessa diferenciação é que o esteticista não invada a área do biomédico e o biomédico também não vai invadir a área do esteticista. Então, os esteticistas ficaram com todas as práticas manuais, com todas as biotecnologias, desde ultrassom, radiofrequência, peelings, biotecnológicos. E os biomédicos, eles também, eles podem usar todas essas biotecnologias, mas além disso, eles podem também realizar os procedimentos injetáveis, certo? Pergunta número 8. Qual é a diferença entre biomédico esteta e esteticista? E eles trabalham de maneira independente ou em parceria? Bem, vamos lá. A diferença entre biomédico esteta e esteticista é que os biomédicos estetas, eles fazem os procedimentos que os esteticistas não fazem, tá? Quando, eu vou contar só um pouquinho de uma história pra vocês, que eu acho que é muito importante. Porque lá em 2006, quando eu, 2005, eu montei minha clínica. Em 2006, eu comecei o projeto da Biomedicina Estética. Quando eu comecei a pensar sobre o que nós, biomédicos, iríamos fazer na estética, eu comecei a avaliar todas as esferas da estética. Desde a drenagem linfática, a limpeza de pele, as massagens modeladoras, as massagens relaxantes, os banhos, spa, as aplicações de equipamentos, as utilizações dos lasers, os procedimentos realizados em consultórios de cirurgiões plásticos, os procedimentos realizados em dermatologistas, os procedimentos realizados pela medicina estética, até então naquela época existia. Enfim, eu fui vendo todos os níveis de procedimentos. E eu vi que nós, biomédicos estetas, ficaríamos justamente num espaço onde o esteticista não alcançava. O esteticista, ele fazia todos os procedimentos estéticos convencionais, básicos e fundamentais, tá? Tudo aquilo que é base é fundamental também. Básicos e fundamentais, como uma limpeza de pele, as drenagens, as massagens, todos os procedimentos manuais, né? Porém, ele não fazia laser, porém, ele não fazia uma toxina motulínica, porém, ele não fazia um preenchimento, porém, ele não aplicava um fio, porém, ele não podia fazer nenhum procedimento injetável. Naquela época, quem estava querendo, né, fazer isso, mas também ainda estava naquela escuridão, era a medicina estética, que tentou surgir e não conseguiu. Por quê? Tanto a da hematologia quanto a cirurgia plástica começaram a minar a medicina estética, e a medicina estética não surgiu. Foi onde eu descobri, né, que nós biomédicos, com todo o conhecimento que nós temos durante a graduação e carregamos pela vida toda, a gente poderia, sim, pegar todos esses conhecimentos e aplicar nesses procedimentos estéticos mais injetáveis, mais invasivos, como, por exemplo, toda a laser terapia, toda a parte de injetáveis, como as enzimas, uma carboxterapia, também a parte de toxina, de preenchimento, por quê? Isso também não alcançava o topo da estética, que era o quê? A cirurgia plástica. Então, naquela ocasião, nós tínhamos os esteticistas fazendo a estética convencional e os cirurgiões plásticos fazendo a estética cirúrgica. E aqui no meio, quem ficava? A medicina estética, alguns dermatologistas, porque não era uma febre naquela época de dermatologista querendo fazer estética, porque dermatologista estudou pra cuidar de doenças, patologia, fazer diagnóstico nosológico das patologias dermatológicas, então, eles não atuavam tanto em estética. Mas, tinha ali uma meia briga. Então, foi onde eu achei mais interessante do biomédico estética vir a atuar. E com todo o conhecimento que nós temos, a gente tinha, sim, condições pra atuarmos ali nessa área, atuarmos com esses procedimentos. Então, ficou determinado que o biomédico estética faria o quê? Procedimentos com lasers, procedimentos injetáveis, procedimentos com medicamentos, com drogas e com substâncias autorizadas pelo conselho. Faria, então, uma série de procedimentos que o esteticista não fazia. E isso eu fiz até pra que o biomédico pudesse trabalhar em parceria com o esteticista. O esteticista faz a limpeza de pele, o biomédico vai lá e aplica um peeling médio. O esteticista, o biomédico aplica uma enzima, o esteticista vem e faz a drenagem no paciente. Então, a forma que a biomédica insética foi criada foi justamente pra que ambos trabalhassem em parceria. E que não houvesse disputa, briga ou um querendo comer o fígado do outro, de forma alguma. Pelo contrário, um estaria ajudando o outro. E olha só, que sorte nossa, né? Nós, biomédicos, entraríamos em parceria com o esteticista, que tá há muito tempo no mercado. Além da gente poder aprender muitas coisas com o esteticista, a gente poderia trocar conhecimento, pacientes e ter ainda um leque de serviços pra oferecer pro nosso paciente. Sem disputa, sem briga, sem rincha, sem nada. Pelo contrário, um complementando o outro. Então, a segunda pergunta, dentro dessa oitava pergunta, se é, se eles podem trabalhar independente ou em parceria? É sim pra ambas. Eles podem trabalhar tanto independente quanto em parceria. Tá? Hoje, existem muitos esteticistas fazendo biomedicina pra se tornarem biomédicos estetas. Acho isso magnífico. Ah, ele vai ter duas profissões? Ele vai ter que largar a estética? Não, ele vai ter sim duas profissões. Ele vai ser esteticista e biomédico esteta. Nesse caso, ele pode fazer drenagem linfática? Pode, porque ele é esteticista também. Ele pode aplicar toxina botulínica? Pode, porque ele também agora é biomédico esteta. Então, pra aquele que tem as duas profissões, esteticista e biomédico esteta, pode fazer todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês. Mas aquele que optar em ser só esteticista ou só biomédico, ele pode trabalhar em parceria pra que um complemente o outro. Então, eu acho bem saudável, bem benéfica essa parceria. Acho importante e acho também muito, muito valioso as pessoas que querem buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma melhoria. E termina um tecnólogo de estética e parte com a faculdade de biomédicina para se tornar um biomédico esteta. Eu acho isso muito valoroso, muito valioso e muito importante. Então, fica aí a minha respostinha pra vocês. Espero ter contribuído para o conhecimento de todos vocês. Bem, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade de participar deste evento aí com vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas que me foram aqui colocadas, perguntadas. Quero mandar um beijo pra minha amiga Marisa, coordenadora de vocês. Adenocid, não é a primeira vez que eu participo em Adenocid e sempre que me chamarem participarei com o maior carinho, porque tenho o maior carinho por vocês todos, tá? E aproveito pra deixar um convite pra todos que estejam interessados em saber um pouco mais sobre biomedicina estética ou conhecer o nosso espaço. Estamos aí no Tatuapé, pertinho de vocês. Então, eu fico convite pra vocês irem conhecer o Nepuga, Fapuga, que fica ali na rua Padre Estevam Pernê, número 400. Podem ir lá durante a semana, das 9 da manhã, 5 da tarde. Alguém vai poder estar atendendo. Temos a clínica funcionando. Vocês podem ver uma clínica funcionando. Então, assim, vão até lá, conheçam se você tem interesse em fazer biomedicina estética. E eu sei que vocês têm aí uma longa jornada pela graduação ainda. Muitas coisas pra conhecer, amadurecer. Mas não se esqueçam da grande oportunidade de mercado que é a biomedicina estética. Então, se você quer ter sucesso, quer ter uma boa remuneração, quer ser bem sucedido na carreira que você escolheu, a biomedicina estética pode ser uma grande solução, uma grande saída, uma grande oportunidade. Então, não deixe de estudar um pouquinho mais e vir pra biomedicina estética. Será uma satisfação tê-lo conosco também.